54 anos de amor da promessa de Deus cumprida Com reverência e gratidão, eu, profeta pastor Marconi Silva, tenho a honra de compartilhar uma história inspiradora de amor e fé, neste relato, testemunharemos a jornada de um casal cujo amor resistiu ao teste do tempo, guiado pela mão firme do Senhor, na terceira série de uma escola, acolhedora, em uma cidade tranquila, duas crianças, Carol e Paulo, cruzaram seus destinos de uma, que só poderia ser planejada pelo divino, eles protagonizaram um momento mágico em uma peça, escolar, um primeiro beijo que selou o início de uma história de amor destinada a transcender décadas. Neste relato tocante, testemunharemos como o propósito de Deus os reuniu novamente após 54 anos, conduzindo-os a um reencontro repleto de emoções e redescobertas, uma história marcada pela fé, pelo amor e pela promessa de Deus, que nos ensina que, mesmo diante do tempo e da distância, seu plano. Para nossas vidas jamais falha, vamos nos aprofundar nesta jornada extraordinária de Carol e Paulo, guiados pela certeza de que, como o profeta pastor Marconi Silva sempre, proclama, as promessas do Senhor são verdadeiras e seu amor é eterno. Antes de começar, eu quero te pedir um favor, se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal. Profeta pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, isso. Me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar. Financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras. Pessoas, eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus. Comentários e compartilhamentos, vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu. Ouro por vocês todos os dias, bom, vamos ao que interessa. Há muitos anos, na terceira série de uma escola pequena e acolhedora, em uma cidade tranquila, duas crianças, Carol e Paulo, se conheceram durante os ensaios de uma peça escolar, Carol era uma menina. Doce e sonhadora, enquanto Paulo era um menino gentil e extrovertido, juntos, eles foram escolhidos. Para interpretar os papéis principais em uma adaptação da Bela Adormecida, durante os ensaios da peça, Carol e Paulo desenvolveram uma amizade especial, passavam horas praticando suas falas, ensaiando coreografias e compartilhando segredos de infância nos bastidores. À medida que o tempo passava, uma conexão profunda se formou entre eles, e um sentimento delicado. Começou a florescer em seus corações infantis, finalmente, chegou o grande dia da apresentação da peça, o palco estava iluminado, os figurinos estavam impecáveis, e as crianças estavam ansiosas para mostrar seu talento aos pais e professores, no clímax da história, quando o príncipe deveria acordar. A Bela Adormecida com um beijo de amor verdadeiro, Paulo, com coragem e determinação, deu um delicado beijo em Carol, foi um momento mágico ficado gravado em suas memórias para sempre. No entanto, após o fim do ano letivo, Carol e Paulo seguiram caminhos diferentes, cada um seguiu sua vida, enfrentando os desafios e alegrias da adolescência e da idade adulta, o tempo passou, mas as lembranças daquela peça escolar e do primeiro beijo nunca desapareceram completamente de suas mentes, 54 anos se passaram desde aquele dia especial, Carol, agora uma senhora, encantadora com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, morava na mesma cidade onde haviam-se, conhecido, Paulo, um cavaleiro gentil com cabelos brancos e olhos cheios de ternura, havia, retornado à cidade para visitar sua família após anos morando no exterior. Por um golpe do destino, eles se encontraram novamente em um evento comunitário na cidade, quando seus olhares se encontraram, foi como se o tempo tivesse parado, em meio às risadas e conversas. Animadas, eles se lembraram daquela peça escolar e do primeiro beijo que trocaram tantos anos atrás. Com o coração cheio de emoção, Paulo convidou Carol para um café, e eles passaram horas relembrando os velhos tempos e compartilhando histórias de suas vidas desde então, a conexão que haviam compartilhado na terceira série e ainda estava lá, forte e inabalável como nunca. E assim, Carol e Paulo perceberam que o destino havia os unidos novamente, como se estivesse. Reescrevendo sua história de amor perdido no tempo, eles perceberam que, mesmo após tantos anos e tantas experiências vividas, aquele primeiro beijo na peça da bela adormecida foi apenas o começo de uma história de amor que estava destinada a durar uma vida inteira, com o passar do tempo, Carol e Paulo reacenderam a chama do amor que havia sido acesa tantos anos atrás, embora Paulo fosse viúvo e tivesse dois filhos adultos, e Carol fosse solteira e não tivesse filhos próprios, eles descobriram. Terem um sonho em comum, o desejo de formar uma família e compartilhar seu amor com uma criança. Movidos pela compaixão e pelo desejo de fazer a diferença na vida de uma criança necessitada, Carol e Paulo decidiram embarcar juntos na jornada da adoção, com determinação e amor, eles iniciaram o processo de adoção, ansiosos para encontrar o filho ou filha que completaria sua família, depois de muita espera e paciência, finalmente receberam a notícia que tanto esperavam, uma criança estava disponível para adoção, era uma menina doce e encantadora, com olhos cheios de curiosidade e um sorriso radiante, Carol e Paulo souberam imediatamente que ela era criança que estavam destinados a acolherem seus corações. Com alegria e emoção, eles receberam a pequena em seus braços e a levaram para casa, onde ela foi. Recebida com amor, carinho e uma imensidão de esperança, aquela criança era a manifestação viva do amor que compartilhavam, um símbolo de sua jornada juntos e da promessa de um futuro repleto de amor e felicidade, assim, Carol e Paulo se tornaram uma família completa, unidos pelo amor que transcendeu o tempo e as circunstâncias, eles sabiam que sua história de amor era única e especial, uma jornada de encontro, perda e reencontro que os havia levado ao lugar onde sempre pertenceram, juntos, como uma família feliz e completa. Sim. Deus sempre cumpre suas promessas no tempo certo e da maneira mais perfeita, a história de Carol e Paulo é uma prova viva disso, apesar de terem seguido caminhos diferentes ao longo da vida. Eles mantiveram viva a esperança e a fé de que, se fosse da vontade de Deus, eles se encontrariam. E viveriam juntos o propósito que ele tinha para suas vidas, Paulo, como pastor, e Carol, como missionária, dedicaram suas vidas ao serviço de Deus e ao cumprimento de sua vontade, eles sabiam que, ao seguir os planos divinos, estariam alinhados com o propósito maior que Deus tinha para eles, inclusive em sua vida pessoal e sentimental. Ao longo dos anos, mesmo diante das dificuldades e desafios, Paulo e Carol mantiveram viva a chama. Da fé e da esperança, eles confiaram plenamente que Deus os guiaria e os reuniria no momento certo e da maneira mais perfeita, e quando o tempo de Deus finalmente chegou, após 54 anos desde o primeiro. Beijo na peça da bela adormecida, eles se encontraram, encontraram o amor um no outro novamente. Cumpriram juntos o propósito que Deus reservara para eles, formar uma família e compartilhar o amor de Deus com uma criança por meio da adoção. A história de Carol e Paulo é um testemunho vivo do amor, da fidelidade e da promessa de Deus, ela. Nos lembra que, mesmo quando parece que Deus está tardando, Ele está trabalhando silenciosamente nos bastidores, preparando tudo para cumprir suas promessas no tempo perfeito e da maneira mais. Surpreendente, que essa história nos inspire a confiar plenamente em Deus, a manter viva esperança e a fé, e a seguir os planos que Ele tem para nós, sabendo que Ele sempre cumpre suas promessas e que seu amor nunca falha. Ao se unir em matrimônio, Carol e Paulo celebraram não apenas o amor que nutriam um pelo outro, mas também o amor eterno de Deus que os uniu desde os primórdios, diante de amigos, familiares e de toda congregação, eles proclamaram sua fé no poder transformador do amor divino e se comprometeram a construir juntos uma vida de cumplicidade, companheirismo e dedicação mútua. Com o tema do amor eterno em mente, eles compartilharam uma mensagem de casamento inspirada na passagem bíblica de 1 Coríntios 13, 4 a 8, que diz Essas palavras sagradas ecoaram nos correntes. Lembrando-os da importância de cultivar um amor paciente, generoso e incondicional em seu relacionamento, mesmo diante dos desafios e das adversidades que pudessem surgir, além disso, eles encontraram conforto e inspiração na promessa registrada em Jeremias 29, 11, que diz Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa Essa divina os encheu de confiança e otimismo, fortalecendo sua determinação em construir um casamento sólido e duradouro, baseado nos princípios do amor, da fé e da confiança em Deus. Assim, com os olhos fixos no amor eterno de Deus e com a orientação de suas palavras, Carol e Paulo, deram início a uma nova jornada juntos, confiantes de que o amor que os unia seria alicerçado na rocha sólida da fé e da promessa divina, resistindo a todas as tempestades e provações que pudessem. Enfrentar Que seu casamento seja uma expressão viva do amor eterno de Deus, refletindo sua graça e Seu cuidado amoroso em todas as áreas de suas vidas. Ao selarem sua união diante de Deus e da comunidade, Carol e Paulo iniciaram uma jornada de amor, comprometimento e fé, com o tema do amor eterno como guia, eles se comprometeram a cultivar um relacionamento baseado nos princípios divinos de paciência, bondade, generosidade e perseverança, conforme descrito em 1 Coríntios 13, guiados pela promessa divina de um futuro cheio de esperança e prosperidade, conforme mencionado em Jeremias 29, 11, Carol e Paulo se lançaram juntos em uma nova fase de suas vidas, confiantes de que Deus estaria ao seu lado em todos os momentos, que a história de amor de Carol e Paulo seja um testemunho vivo do poder do amor eterno de Deus, que os uniu e os fortaleceu ao longo dos anos, que eles continuem a construir um casamento sólido e duradouro, baseado nos alicerces da fé, da confiança e do comprometimento mútuo, que o amor eterno, que os uniu e os guie em cada passo de sua jornada juntos, capacitando-os a enfrentar os desafios com coragem, superar as adversidades com graça e celebrar as alegrias com gratidão. Que o Senhor abençoe abundantemente o casamento de Carol e Paulo, enchendo-o de amor, paz e alegria, e que sua presença os acompanhe em todos os dias de suas vidas, que eles possam continuar a crescer, em amor e intimidade, refletindo o amor de Deus em seu relacionamento e testemunhando ao mundo o poder transformador do amor eterno. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da Palavra Divina. Agradeço pela Palavra Divina